Por cada vida aqui presente nessa aula, aqueles que vão assistir depois a essa aula aqui, onde nós estamos reunidos para compartilhar da Tua Palavra, Pai. Onde nós estamos reunidos aqui para podermos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra que tanto nos edifica, a Tua Palavra que tanto nos fortalece, que nos direciona, Pai. E nessa manhã eu já quero pedir por cada vida que está aqui presente, aquelas que vão assistir depois, que o Senhor venha ao encontro dessas vidas, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo alegria no coração, a alegria da salvação, Pai. Que o Senhor também, se algum de nós esteja passando por aflição, por sofrimento, que o Senhor possa estar entrando com providência em cada vida, trazendo a resposta, trazendo a cura, a libertação, Pai. Talvez algum de nós, nesse momento, se sinta, Pai, oprimido por alguma coisa, oprimido por alguma circunstância. Eu peço que o Senhor, nessa manhã, traga alívio para cada um de nós, que o Senhor abençoe o lar de cada um, abençoe a vida de cada um, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a nos direcionar, a cuidar de nós, e até mesmo, nos momentos de fraquezas nossas, que o Senhor possa estar cuidando e nos fortalecendo e nos colocando de pé, em nome de Jesus, Pai. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, aí, pelo feedback aí, tá? Do microfone. Que bom que vocês estão escutando bem. Como eu falei de início, o tema de hoje é paternidade. Quero pedir que a Luísa passe para o próximo, por favor. E assim, a gente inicia a aula de hoje fazendo essa pergunta para todos nós aqui nessa manhã. Deus, Ele é Pai de todas as pessoas? De toda a humanidade? O que você acha? Porque é comum nós ouvirmos em vários lugares aí, às vezes a pessoa está lá na zoeira, está lá na doideira, fazendo as coisas erradas conscientemente, sabendo que aquilo ali é errado, mas diz, Deus é Pai. Eu já vi entrevistas, talvez você já tenha visto, né? Às vezes eu assisto esses programas policiais também. E ali você vê o cara acabou de cometer um crime terrível. Acabou de cometer um crime horrível, horripilante ali, e ele diz assim, ah, Deus abençoe, Deus está cuidando de mim, Deus está no controle de tudo, mas calma aí. Deus, Ele não compactua com essas situações. E é comum nós ouvirmos isso daí, né? Ah, Deus é Pai de todo mundo, todo mundo é filho de Deus. Você já não ouviu essa expressão? Todo mundo é filho de Deus? Será que todo mundo é filho de Deus realmente? O que você acha aí, na sua opinião? Todo mundo é filho de Deus? Precisamos fazer uma análise disso daí. Eu vou pedir que a Luísa coloque o próximo slide, por favor. Vamos fazer uma leitura bíblica, para nós entendermos melhor essa questão sobre a paternidade de Deus. se Deus, de fato, Ele... se todo mundo, na verdade, é filho de Deus? Vamos lá, ó. Deixa eu só tirar aqui, para mim ver a referência. A minha imagem está cobrindo um pouquinho a referência da passagem, Luísa. Tem como você informar para a gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minuto. Valeu, obrigado. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Veja comigo o que diz aqui, ó. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade... nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12 e 13. Próximo, por favor, Luísa. Então, fica bem claro aqui para a gente que não são todas as pessoas que são filhas de Deus. quem crê em Cristo e o recebe como salvador, este é filho, pois nós lemos aqui. Nós lemos que não é por descendência natural, não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas sim aquele que nasce do Espírito Santo, aquele que nasce do Espírito, aquele que entrega a sua vida para Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente salvador, este é considerado filho. Vamos passar para o próximo? Quem não crê e não o recebe é apenas criatura. Então, é comum nós ouvirmos essa expressão, né? Todo mundo é filho de Deus. E não é verdade. Filhos de Deus são aqueles que entregaram sua vida para Cristo, receberam Ele como Senhor e Salvador. Aqueles que não fizeram assim, hoje, no momento, por enquanto, é criatura. Logicamente que a gente ouve as pessoas falarem, a gente faz aquela cara de paisagem para não confrontar direto, às vezes a pessoa até se escandaliza. Ah, então só tu que é filho de Deus. Lógico que a gente não vai, mas se a gente tiver oportunidade de explicar de uma forma educada, de uma forma dócil, com amor, é importante que nós esclareça isso daí. Porque, se não, a pessoa passa a vida todinha acreditando que é filha de Deus e ainda ela não entregou a sua vida a Cristo, ainda não permitiu que o Espírito Santo de Deus entrasse em seu coração, ainda não crê na obra de Cristo na cruz. e, na verdade, ela é apenas, no momento, criatura. Uma criatura de Deus. Não ser humano, criatura de Deus, mas que ainda precisa conhecer o Evangelho, que ainda precisa conhecer a Cristo na sua vida. Eu vi que comentaram aqui, o áudio está desativado. Vocês estão ouvindo, né, gente? Só confirmando novamente. Porque agora eu fiquei em dúvida aqui. Ah, legal, estão ouvindo. Então, deve ser o áudio da irmã que não está saindo. Portanto, só é filho quem crê no filho. Eu formulei essa frase aqui para ficar bem fácil assim da gente assimilar. Portanto, só é filho quem crê no filho. Você só é filho de Deus se você crê no filho de Deus. Então, é preciso a gente ter essa noção, ter esse entendimento. e até para que possamos passar para outras pessoas, para os nossos familiares, para as pessoas no nosso trabalho, seja na faculdade, para que as pessoas possam entender. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, a fim de aprender um pouquinho mais, de assimilar um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, guarde essa frase. Só é filho quem crê no filho. Entendeu? De uma forma bem educada, de uma forma bem singela, sem ofender ninguém. Com muito cuidado. Aí fica guardada essa frase no nosso coração. A gente vai passando para o próximo. Eu fiz bastante slides, até comentei com a Luísa, mas você percebe que são poucas coisas em cada slide, para que nós possamos discorrer um pouquinho melhor sobre cada um, e assim a gente vai passando. Olha só o que diz nesse slide aqui, o que a ausência do pai produz. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Assim, eu tenho um pouquinho de experiência nessa questão de paternidade. principalmente também na parte de ausência do pai. Se a gente fazer uma comparação com o pai biológico, o que a ausência do pai produz na nossa vida? Talvez aqui a maioria de vocês tenham tido o seu pai presente, no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas talvez alguém aqui, como eu também, não tenha conhecido o seu próprio pai. Eu não tive essa oportunidade de conhecer o meu pai. Olha só que interessante. principalmente na fase da escola, do primário ali, do comecinho dos estudos, primeira série, segunda, prézinho ali. Veja bem, faz muita falta a presença do pai na nossa vida. A presença do pai, a falta dessa presença, ou seja, a ausência do pai, ela traz muitas situações difíceis para a nossa vida. Eu anotei algumas aqui somente para que possamos entender. A ausência do pai na nossa vida, ela traz insegurança, ela traz medo, ela traz carência, ela traz dor, ela traz tristeza para a vida da pessoa. Eu lembro que, quando eu chegava dia dos pais, vou compartilhar com vocês aqui, e está dentro do nosso tema de hoje, eu lembro que quando eu estava na escola, ali, primeira série, segunda série, tinha o dia dos pais, como tem até hoje, o dia dos pais. E a professora falava assim, olha, cada aluno deve fazer um desenho da profissão do seu pai. Aí ficava aquele ponto de interrogação na minha cabeça, né? Profissão do meu pai. Vou perguntar para a minha mãe. Minha mãe nunca, assim, não era cristã, tudo na época. e ela falava assim, ó, meu filho, teu pai é marinheiro, olha só. Marinheiro, eu acho que a professora olhava assim para mim, ficava imaginando, mas, rapaz, o pai desse menino é marinheiro, e ele está dessa maneira. Meu pai do céu. Porque, eu sempre vim de uma família bem, bem humilde, assim, bem, com bastante privações, mas isso não é o caso. O que a gente quer comentar aqui é a questão da ausência do pai. Eu fazia o desenho ali, mas eu sabia que estava faltando algo. Tá bom, se meu pai, ele existe, cadê esse pai? Que sempre me fez falta, né? Sempre me fez, me fez pensar nessa questão. Às vezes, me trazia muita insegurança. Entendeu? Quando tinha, sempre tem, né, nas escolas, principalmente pública, quando as crianças arrumam aquela confusão, cada um tinha o seu pai que podia defender o filho ali, mas eu ficava pensando assim, eu não tenho um pai, eu não posso ficar arrumando confusão, né? Ou eu não posso me imiter em alguma confusão, eu tenho que ficar. Então, eu ficava retraído ali, inseguro, né? Às vezes, me trazia... Depois que eu comecei a entender essa questão do pai, que, na verdade, eu não conheci meu pai, eu comecei a entender isso, eu vi que a ausência de um pai traz duras consequências na vida do ser humano. E assim, na vida, trazendo para o lado espiritual, para essa parte que nós estamos estudando hoje, a ausência do nosso pai celestial na nossa vida também traz, da mesma maneira, todas essas situações. todas as situações, insegurança, medo, carência, tristeza. Pode perceber, quando a gente está se afastando um pouco mais de Deus, quando as circunstâncias começam a pesar, a tristeza quer bater, o medo. Lembra dos discípulos no barco? Quando Jesus estava dormindo lá no barco, tirando o cochilo, e a tempestade afligiu o barco, o que aconteceu com os discípulos? Medo. Medo, porque eles não perceberam, não lembraram que a presença de Jesus estava ali. Então, a consciência da ausência do pai nos traz tudo isso daí. Medo, insegurança, dor, carência, tristeza e muitas outras coisas. Se você quiser ir marcando aí no, quiser anotar aí no bate-papo aí, na sua opinião, o que a ausência do pai produz, além dessas que eu citei aqui, tem muitas coisas, sofrimento. Você pode colocar aí se você quiser, tá bom? E digitando. E assim a gente pode fazer essa comparação. Daniel colocou lá, revolta, verdade, Daniel, revolta. Isso daí causa muito, você vê que tem histórias de pessoas, infelizmente, que estão no mundo da criminalidade que elas citam isso daí, né? Ah, meu pai abandonou minha mãe e eu virei vida louca e fiquei doidão e é isso mesmo. Você vê que acontece muito isso, bem lembrado. O medo de ser pai, porque não teve um exemplo em casa, verdade. Então, não é só a ausência, né? Mas também a figura de um pai ruim, um pai perverso, também gera isso daí. Revolta, o medo de ser pai. Já ouvi casos assim, né? De pessoas que não têm prazer em nenhum em ter a intenção de ser pai por conta que tiveram um pai. Eu tive outras experiências também que não vem ao caso agora, tá explicando aqui, porque o nosso tempo é curto. Mas na minha própria família, a figura paterna, né? Eu não tive bons, alguns bons exemplos de figura paterna. Na minha família sempre foi a maioria mulher, mas é importante essa figura. E é importante, logicamente, na nossa vida aqui, termos a presença do nosso pai. É isso que eu gostaria de frisar pra você nessa manhã. Que a ausência do nosso pai celestial, ela produz tudo isso. Ah, Vinícius, às vezes eu eu não dou prioridade muito, eu acho que eu preciso de Deus, quando eu preciso eu chamo ele. Mas não é só quando a gente precisa. É necessário que a gente peça a presença do pai todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente precisa dele. De manhã a gente precisa dele. Se pararmos pra pensar, a presença do pai na nossa vida tem ela tem nos protegido, ela tem nos guardado diariamente. Nós não temos noção, mas quantas vezes a presença do pai na nossa vida ela nos livrou? Muitas vezes, diversas vezes. Então, guarde isso no seu coração. A ausência do pai na sua vida ela pode trazer consequências dolorosas. a ausência do pai é perigosa. Gostaria que você guardasse essa palavra com você. A ausência do pai é perigosa. Precisamos tomar cuidado com isso e se acostumar em não estar na presença de Deus. Já ouvimos diversas vezes pessoas que tinham uns amigos meus. Antigamente eu gosto também de compartilhar dentro do nosso estudo experiências porque assim nos faz entender também um pouquinho melhor. Tinha amigos meus, amigos conhecidos que eles se convertiam aí iam lá começavam a pregar a palavra para a gente tudo não passava muito tempo esse rapaz ele estava novamente fazendo as coisas que anteriormente ele fazia já. Ah Vinicius mas todo mundo está sujeito a cair todo mundo está sujeito a errar logicamente isso daí é um fato todos nós caímos todos nós falhamos escorregamos e Deus está pronto a nos colocar de pé mas o detalhe é o seguinte é que aquele rapaz ele demonstrava assim quando ele se convertia ele vinha assim cheio do poder né tipo aqueles profetas com a ponta dedo na cara tudo né então quando ele saia nós que não tínhamos entendimento na época nós não entendíamos aquilo ficava você voltada ah vinha aqui pegar pra gente agora tá lá de novo aí aí vinha de novo então perceba que às vezes a pessoa se acostuma com a ausência do pai né às vezes quer dar um tempo quer ficar um tempo com o pai e um tempo sem ele porque com o pai eu não posso tá fazendo tudo aquilo que eu pretendo fazer aquilo que traz prazer pra minha própria carne mas na ausência do pai eu consigo na ausência do pai entre aspas eu posso mas na verdade os olhos do senhor eles estão em todo lugar contemplando os bons e os maus e o senhor não quer nos ver distante dele o senhor não quer nos ver distante da presença dele pelo contrário ele quer estar presente na nossa vida todos os dias em todos os momentos eu tô aqui lendo também participação de vocês aqui olha lá Maria de Fátima Maria colocou traumas verdade traumas a Bianca colocou indignação verdade tem vários outros aqui pai tenho minha mãe fazer tudo a mãe também muitas vezes a mãe faz o papel de pai e de mãe isso é um olfato Letícia comentou Deus pode fazer tudo na nossa vida a ausência do pai é perigosa é isso daí é importante gravarmos isso daí no nosso coração que a ausência do pai é muito perigosa e precisamos desesperadamente da presença do pai segurei muito nesse slide né Luísa por favor pode passar falamos sobre a ausência do pai e agora vamos falar um pouquinho sobre a presença do pai se bem que falamos um pouquinho já pode passar Luísa por favor o que a presença do pai produz vamos fazer uma leitura bíblica se você tiver com a sua bíblia aí próximo seja no no tablet na própria bíblia também eu peço que você abra em Lucas capítulo 15 nós vamos ler uma passagem bem conhecida Lucas 15 17 ao 24 a gente estava tomando um café aqui mas já até esfriou talvez você esteja com seu cafezinho né e hoje em dia essa tecnologia toda nos dá essa liberdade de podermos estar no conforto da nossa casa lógico sem deixar de congregar mas nesses momentos específicos aqui pra gente poder compartilhar da nossa casa a palavra de Deus que tanto nós necessitamos se você já abriu em Lucas 15 pode deixar nesse slide mesmo talvez eu quero ler contigo do 17 ao 24 uma passagem bem conhecida tá que é a parábola do filho pródigo ela começa no versículo 11 mas eu quero focar com você no versículo 17 em diante olha só o que diz caindo em si ele diz quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi pai peguei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para seu pai só um minutinho não sou mais gente que eu me perdi aqui mas já estou me encontrando a seguir versículo 20 tá a seguir levantou-se e foi para seu pai estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou versículo 21 o filho lhe disse pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou a vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso até aqui a princípio gente é você provavelmente já tenha ouvido falar da parábola do filho pródigo um jovem que tinha um irmão que era mais velho que ele mas ele resolveu pedir a parte da herança dele alguma coisa seduziu ele lá no mundão uma isca do diabo para a vida dele que fez com que ele pedisse a parte da herança e saísse pelo mundão aí afora curtiu gastou fez tudo que deu na mente dele até que ele perdeu tudo e foi cuidar de porcos uma coisa que para os judeus era algo inaceitável era uma humilhação tremenda cuidar de porcos porque os porcos eram imundos um animal imundo para os judeus eles não podiam nem encostar nos porcos mas este filho aqui ele teve que cuidar dos porcos e desejava comer as comidas que os porcos comiam olha só tamanha humilhação e além disso a bíblia é bem clara e diz assim e ninguém lhe dava nada cabe até uma reflexão aqui para dizer que longe da presença do pai ninguém vai nos dar nada o diabo ele só quer nos tirar da presença do pai porque ele sabe que quando saímos da presença do pai nós perdemos tudo ele sabia que quando aquele filho saiu da presença do pai ainda que estava com dinheiro ainda que estava com boas vestes com joias o diabo já sabia ó esse daí já perdeu tudo e o que que aconteceu com ele de fato ele perdeu tudo e foi cuidar dos portos e agora a gente vai fazer uma reflexão nesse texto aqui para que nós possamos tirar algumas lições aqui dessa passagem do filho pródigo na perspectiva de filho e pai vou pedir para que a Luísa passe para o próximo por favor Luísa a presença do pai produz pode passar o que que a presença do pai produz para a nossa vida primeira coisa aqui nesse texto versículo 17 a presença do pai ela produz alimento versículo 17 diz assim ó caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome nós precisamos entender perdão precisamos entender e deixar isso bem gravado no nosso coração que na presença do pai tem alimento em outras versões diz que ele disse assim quantos empregados de meu pai tem tem pão para comer e eu aqui morrendo de fome na presença do pai tem alimento agora longe da presença do pai infelizmente a fome é severa a fome é dolorosa graças a Deus eu creio que nenhum de nós aqui chegamos a esse ponto de passar uma fome extrema mas a fome é uma das maiores dores que o ser humano ele pode sofrer e trazendo para o lado espiritual da situação a fome também espiritual é terrível a fome espiritual é dolorosa as vezes a gente não vai percebendo não percebe mas essa fome essa falta de alimento na vida espiritual ela traz duras consequências também a gente vai ficando desnutrido a gente vai ficando fraco e uma pessoa fraca o que que ela faz o que que ela consegue fazer o que que ela consegue conquistar o que que ela consegue construir o que que ela ela consegue mal se locomover porque ela está fraca sem alimento e na presença do pai a gente precisa entender que tem alimento toda vez que você for pai eu estou com fome pai eu preciso de alimento para minha alma você pode ter certeza um pai como o nosso jamais deixará o filho passar necessidade jamais permitirá que o próprio filho ele padeça de fome se nós seres humanos que temos a tendência a ser a ser maus já nascemos no pecado já nascemos com a nossa natureza pecaminosa nós não queremos ver nossos filhos de maneira nenhuma passando fome quantas vezes talvez não sei se já aconteceu com você mas o teu pai ou a tua mãe tá quantas vezes talvez ela só tinha aquilo lá para comer naquele momento e ela tirou da própria boca para dar para o próprio filho isso daí acontece direto tem pais que deixam de comer para poder compartilhar com o filho para que o filho coma imagina o nosso Deus se nós colocar diante dele a nossa real necessidade pai eu tenho fome de ti pai eu quero ser alimentado pela tua palavra eu quero ser alimentado pelo senhor pode ter certeza o pai ele vai te alimentar eu tenho certeza que nesse momento aqui o pai tá fazendo isso agora na minha vida na sua vida ele está nos alimentando com a palavra de Deus nós nessa manhã aqui nós todos nós que estamos aqui aqueles que chegarão depois todos nós nos assentamos numa mesa para que possamos nos alimentar juntos estamos tomando café da manhã juntos é mais ou menos isso que tá acontecendo porque o pai cuida de nós ele sabe que nós precisamos do alimento ele sabe que eu você todos nós precisamos nos alimentar da sua palavra do seu evangelho da presença do Espírito Santo então na presença do pai a gente sabe que tem alimento deixa eu só dar uma lidinha aqui rapidinho vamos lá é colocar aqui Paloma colocou tem gente que não tem nada para uma criança de fato e continuamos aqui eu vi uma frase acho que foi de um evangelista que dizia assim o evangelismo nada é nada mais é do que um mendigo oferecendo pão a outro ou seja nós também passávamos necessidade só que nós achamos o pão e agora a gente compartilha desse pão com o outro né e isso daí é um fato na nossa vida éramos necessitados e agora somos fartos a palavra de Deus somos fartos entre aspas da presença de Deus não estamos totalmente fartos porque precisamos diariamente nos alimentar dessa palavra é igual alimentação comum do dia a dia se você deixar de se alimentar por três dias como você vai ficar fraco novamente então o alimento é todo dia e todo dia tem alimento o pai tem alimento para nós eu pergunto isso para você com certeza o pai tem alimento todos os dias para a nossa vida é isso aí Maria Maria colocou assim ao partilhar o pão os nossos olhos estão sempre sendo abertos pelo nosso pai glória a Deus louvado seja o senhor o próximo próxima característica aqui do que a presença do pai ela produz na nossa vida é o perdão perceba versículo 18 ele diz assim eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi pai peguei contra o céu e contra ti ele sabia o filho pródigo ele sabia que ao voltar para a casa do pai ele teria perdão ele sabia que o pai tinha perdão a oferecer a ele se ele imaginasse que o pai dele seria alguém sem perdão ele jamais voltaria se ele pensasse assim eu não vou voltar para a casa do meu pai porque ele vai me matar eu tenho certeza que ele vai me matar mas pelo contrário ele diz voltarei para a casa do meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e contra ti na presença do pai a gente encontra além de alimento a gente encontra perdão também quantas pessoas estão vivendo uma vida perturbada uma vida destruída porque se recusam ou se acham indignas indignas de voltar para a presença do pai achando que não merecem o perdão mas a bíblia nos deixa aqui bem claro através dessa parábola que Jesus contou que na presença do pai a gente encontra perdão desde que que se acham arrependimento sincero da nossa parte você pode ter certeza se você se achegar a Deus a bíblia diz ele se achegará a vocês o que falta é a nossa atitude muitas vezes o senhor ele está de braços abertos para nos conceder o perdão esse filho aqui ele tinha certeza eu posso voltar para a casa do meu pai porque eu sei lá eu vou ter perdão pode ser que alguém ache ruim alguém me olhe estranho não importa o importante é que o meu pai o dono de todas as coisas ele vai me conceder perdão esse é o detalhe e as vezes as pessoas colocam tantas barreiras ah não vou voltar não para a igreja não vou voltar para a presença do pai não porque fulano igual o irmão do filho pródigo quando ele voltou o irmão achou ruim ah esse filho aí gastou todo o dinheiro e agora está voltando e o senhor ainda faz uma festa para ele ah está errado mas não importa o importante é que o pai ele está pronto a perdoar talvez nós estamos as vezes até dentro da igreja mas longe da presença de Deus talvez estejamos louvando pregando ensinando mas longe da presença de Deus porque recusamos o perdão de Deus não acreditamos no perdão de Deus mas eu afirmo para você nessa manhã e não é em vão essa aula aqui nessa manhã o senhor preparou essa aula para que nós entendamos na presença de Deus tem alimento alimentação e também tem perdão volte hoje mesmo para Cristo compartilhe essa live com alguém talvez depois que terminarmos a aula você vai compartilhe com alguém na presença do pai temos perdão ele está de braços abertos para nos curar para nos salvar para nos perdoar o perdão é tudo na nossa vida e Jesus Cristo ele já morreu pelos nossos pecados já levou sobre si as nossas enfermidades para nos trazer perdão e glória a Deus por isso o pai tinha certeza na presença do meu pai eu tenho perdão eu estou aqui na situação mais miserável que eu posso me encontrar mas eu não quero continuar nessa situação eu não vou continuar nesse local eu sei que lá eu vou encontrar perdão aleluia glória a Deus Deus é maravilhoso gente passando para o próximo por favor Luisa na presença do pai também nós vemos que tem aceitação já vimos alimentação perdão e aceitação às vezes a gente acredita assim o pai vai me perdoar mas assim ele vai fazer igual aquelas pessoas perdoou mas não quero nem muita conversa tem gente que é assim ah eu perdoei mas eu não quero nem nem aproximação isso daí são coisas do ser humano mas Deus ele é tão amoroso ele é tão tremendo que ele perdoa e ainda ele quer relacionamento conosco na presença do pai tem aceitação então você não vai ser apenas alimentado perdoado você também vai ser aceito por ele você voltará a ter um relacionamento íntimo com o pai basta nós querermos basta nós entendermos isso saiba que no senhor tem aceitação ele quer voltar a andar contigo novamente ele quer voltar a correr contigo a te abraçar como um pai como uma criança num parque num campo aberto aquele pai que corre atrás da criança que brinca tá eu estou fazendo aqui uma alusão uma ilustração pra que você entenda o relacionamento que o pai quer ter contigo quer ter comigo quer ter conosco essa comunhão essa esse relacionamento de pai filho vai muito além ele não é um pai comum Deus ele não é um pai normal um pai comum como um pai biológico ele é muito além que pai ele é maravilhoso na nossa vida então na presença do pai tem aceitação porque ele disse olha só não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados olha o filho pródigo deve ter pensado assim olha eu não sou nem mais digno de ser chamado filho mas eu sei que se eu for lá como um dos empregados dele ele vai me aceitar tem lugar na presença do pai pra mim mesmo que na mente dele ele não fosse aceito como filho mas o senhor te aceita como filho e lá com certeza tem lugar tem lugar para os empregados para os trabalhadores imagina para o filho meu irmão minha irmã imagine para o filho tem lugar na mesa foi uma uma das frases mais ouvidas nos últimos tempos acho que até uma canção tem lugar na mesa saiba que tem lugar para você na presença do pai e essa aula de hoje nós percebemos que ela está encaminhando mais para essa questão de voltarmos para a presença do pai estamos falando sobre paternidade se tínhamos em algum momento alguma dúvida sobre estar na presença do pai seríamos aceitos se seríamos poderíamos ter relacionamento novamente com ele então essa dúvida hoje cai por terra porque não é o Vinícius que está falando que está colocando a opinião dele não é a palavra de Deus que está aqui nos mostrando nós estamos apenas refletindo isso daí nós estamos apenas refletindo nessa palavra e com a direção do Espírito Santo podendo entender que na presença de Deus tem alimentação tem perdão e tem aceitação também você voltará nós voltaremos se não estivermos nós voltaremos a ter relacionamento de pai e filho com o nosso pai vamos para o próximo slide glória a Deus eu estou aqui eu estou compartilhando aqui com vocês mas também estou com o notebook aqui olhando aqui as mensagens tá bom estou olhando aqui vendo o comentário de vocês e eu fico feliz em saber que o Espírito Santo de Deus ele tem cuidado de nós de uma maneira tremenda através da sua palavra através da presença do seu Espírito Santo estamos aqui por isso assentados aqui a mesa num verdadeiro café da manhã com Deus não é verdade? na presença do pai também a presença do pai também produz compaixão é possível encontrarmos na presença do pai compaixão alimentação perdão aceitação e compaixão também versículo 20 disse assim a seguir levantou-se e foi para seu pai estando ainda longe seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou perceba o pai poderia estar fazendo tantas outras coisas mas o pai ele sempre tinha esperança meu filho ainda vai voltar meu filho voltará para casa porque quando o filho ainda está longe o pai já vê ele e corre até o filho na intenção de sem palavras ele quis dizer assim filho eu te amo filho filho pode vir sem medo pode vir sem medo não importa você fez tudo errado você fez você errou grandemente errou mas ele não citou essas palavras a linguagem do pai foi querer dizer assim apesar de tudo eu te amo compaixão compaixão é aquele sentimento que vem de dentro quando nós vemos uma pessoa em uma situação de sofrimento nós nos colocamos no lugar dessa pessoa isso é compaixão e é a mesma coisa que o pai teve com o filho viu aquele filho morimbundo vindo ao longe um jovem que tinha de tudo um jovem que tinha a presença do pai que saiu bem vestido que saiu com dinheiro no bolso agora ele voltava miseravelmente abatido cabisbaixo magro de tanta fome sem se alimentar sujo com mal ou dor do seu corpo o pai não hesitou o pai não é como aqueles pais humanos que falavam assim agora ele vai ter que vir aqui e se humilhar não o pai falou assim eu vou até ele ele é meu filho eu o amo quando o pai viu aquele jovem vindo naquela situação deplorável o pai dentro dele se compadeceu com paixão se compadeceu grandemente que nem esperou ele chegar foi correu o abraçou e cheio de compaixão como diz a palavra correu para seu filho e o abraçou e o beijou glória a Deus glória a Deus por isso da mesma maneira o nosso pai ele jamais se alegrará em ver um de nós longe da presença dele o nosso pai jamais se alegrará porque ele sabe se sairmos da presença do pai já perdemos tudo você pode até ter bens você pode até ter muitos amigos você pode ter acesso aos melhores ambientes da sociedade mas se você sair da presença do pai se você saiu da presença do pai esqueça você já perdeu tudo a presença do pai é o sentido é o significado de estarmos aqui nessa terra a presença do pai é o nosso alimento é a nossa força aqui nessa terra e na presença do pai é possível encontrar compaixão saiba o senhor ele tem compaixão de nós ele se coloca no nosso lugar e ele sabe pode estar sendo difícil para você meu filho minha filha mas eu vou te ajudar eu vou te ajudar nisso mas não saia da minha presença não fuja da minha presença ela é um lugar de sofrimento é preciso que estejamos na presença de Deus na presença do pai vamos para o próximo slide glória a Deus na presença do pai nós também encontramos restauração glória a Deus já falamos diversas coisas aqui e chegamos agora na parte da restauração eu já encontrei pessoas que diziam assim olha não eu vou para a igreja vou para a igreja mas primeiro eu preciso parar de de fumar eu preciso parar de beber eu preciso parar de ir para a balada eu preciso parar de mentir não 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 o senhor perdão o senhor ele quer que venhamos para a sua presença da maneira que nós estamos e quando chegarmos na presença dele pode ter certeza não continuaremos da maneira que estávamos devemos ir da maneira que estamos mas não continuaremos da maneira que estávamos antes porque na presença do pai há restauração a pessoa pode chegar quebrada a pessoa pode chegar sem sem dignidade até não falo nem de questões financeiras econômicas físicas não pode chegar até sem dignidade a pessoa maior pecador dessa terra se se arrepender verdadeiramente se achegar a presença do pai se arrepender permitir ser perdoado alimentado ser aceito pode ter certeza haverá restauração para essa vida haverá restauração para essa pessoa no senhor no nosso pai há restauração veja o versículo 21 o filho lhe disse pai pequei contra o céu e contra ti não sou digno não sou mais digno de ser chamado teu filho versículo 22 mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam dele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés meu filho você chegou aqui destruído você chegou acabado arrasado não esquenta eu vou cuidar de você eu vou te restaurar na presença do pai tem restauração restauração enquanto o filho se justificava ele interrompeu e disse tragam a melhor roupa o que foi passado ficou para trás nós começamos uma nova história a partir de hoje você é meu filho você é minha filha eu vou te restaurar porque você veio quebrantado você veio até mim com arrependimento sincero então pode ter certeza eu não vou te deixar da maneira que está no pai na presença do pai a restauração glória a Deus e não é diferente para nós precisamos voltar diariamente nos encontrar para que nós tomemos o cuidado de jamais sair da presença do pai nós vimos lá atrás no comecinho que a ausência do pai traz dor e sofrimento mas na presença do pai nós temos todos esses essas bênçãos restauração alimentação aceitação perdão e glória a Deus por isso eu espero que nessa manhã a minha oração é para que essas palavras a palavra do senhor que o espírito santo de Deus nos faça entender que a presença do pai é o mais importante na nossa vida estar na presença do pai é a atitude mais inteligente que um ser humano pode tomar para a sua vida estar na presença do pai é a atitude mais importante da vida do ser humano porque na presença do pai nós temos o cuidado dele passando para o próximo slide já vamos encaminhando para o final na presença do pai também a presença do pai produz também alegria é possível encontrar alegria na presença do pai o sofrimento cai por terra a tristeza cai por terra tudo aquilo que é de ruim sai fora da vida do ser humano quando ele chega à presença do pai versículo 23 diz assim o pai diz tragam um novilho gordo e matem-o vamos fazer uma festa e alegrar-nos mais ou menos ele quis dizer assim prepara a churrasqueira aí pega aquela picanha aquele contra filé acende aí o fogo o carvão e vamos fazer agora um churrasco e comemorar a vida desse nosso filho porque aqui na presença do pai tem alegria estar na presença do pai é uma grande alegria os pássaros cantam para Deus as árvores batem palma para Deus o mar obedece a sua voz com a palma da mão ele mede toda a água do oceano ele chama cada estrela pelo seu próprio nome olha só que pai tremendo que pai grandioso que pai maravilhoso como ousaríamos como nos permitiríamos estar longe da presença desse pai estar longe da presença desse pai pode ser considerado tolice ignorância hoje nós entendemos mais um pouco porque eu sei que você já tem essa noção você já entende isso que está na presença do pai é algo mais maravilhoso que pode existir na vida do ser humano ele fez uma festa para o filho antes aquilo que era só sofrimento antes eles só desejavam comer a comida dos porcos hoje não hoje ele tem ali uma festa uma picanha um contra filé vamos para o próximo slide e para finalizar na presença do pai tem vida versículo 24 pois este meu filho estava morto e voltou à vida pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso esse jovem estava morto não estava morto fisicamente falando não ele estava lá tomando conta dos porcos viveram uma vida de sofrimento mas o pai quis dizer o seguinte longe da minha presença você é uma pessoa que está morta longe de mim você é uma pessoa que não tem vida em si mesmo mas quando o filho voltou para a presença do pai ele disse assim este meu filho estava morto e agora voltou à vida na presença do pai é possível encontrar vida o pai produz vida dentro da gente dentro do nosso corpo da nossa alma da nossa mente do nosso espírito o senhor tem vida para nós longe da presença do pai estávamos perdidos e agora ele foi achado mas só para concluir aqui pare para pensar como que ele foi achado se foi ele que voltou fica aqui como uma reflexão para nós o Espírito Santo de Deus falava comigo sobre isso ele foi achado mas calma ninguém foi lá atrás dele ele que voltou andando para casa e aqui está dizendo que ele estava perdido e foi achado na verdade a consciência da presença do pai nós podemos colocar aqui como ação do Espírito Santo de Deus foi o Espírito Santo de Deus quem achou ele naquele lugar de sofrimento ele estava lá e de repente falou assim a Bíblia diz caindo em si o Espírito Santo de Deus fez ele cair em si e parar para pensar eu preciso voltar para a presença do pai por isso ele foi achado por isso ele foi encontrado não foi nenhuma pessoa nenhum ser humano lá naquele momento mas o Espírito Santo de Deus fez com que ele tivesse consciência e voltasse para a casa do pai o Espírito Santo de Deus toda vez que vier pensamentos maus a nossa mente pensamentos de desânimo pensamentos de tristeza pensamentos que queiram nos fazer parar que o Espírito Santo de Deus ele venha até nós ele vem em nossa mente e nos faça entender na presença do pai meu filho minha filha você tem vida na presença do Senhor do teu pai você tem vida meus irmãos meus amigos e amigas nós terminamos aqui essa aula de hoje quero agradecer